Sábado de sol, aluguei um caminhão, pra levar galera na casa do Jão. Ó, eu esqueci um negócio aqui. Cadê o barato meu aqui? Que eu tenho que olhar ali, ó, por causa do tempo, gente. É um minuto e vinte o vídeo e não fica coisado. Oi, meu povo! Estamos chegando pra mais um vídeo aqui no canal Bigore. Gore tá chegando, gente! Gente, pá, mas o Dr. Gore tem vídeos muito bacanas no YouTube. E pra você que ainda não viu, por favor, acesse www.youtube.com.br Dr. Gore, tchê! Opa, o óculos do bichinho aqui, senão ele não vai enxergar direito. Eu olhei ali só pra ver se o óculos dele tá geral, viu, galera? Então, não pode falar, galera, nos vídeos do Gore. Hoje eu vim sem o óculos pra vocês verem que eu olho ali, tá? Eu estou olhando fixamente para a lente da minha câmera. Falar em câmera, quando... É que eu falei no outro vídeo que eu não ia coisar com o YouTube. Mas se eu coisar com o YouTube e quem sabe dar dinheiro pra comprar uma câmera, eu queria comprar uma câmera daquelas... Sabe essas que é de foto e já de filmar? É Canon, não sei o que lá, ET, alguma coisa. Acho que um dia... Assim, acho que tá na não sei o que é 7. Se um dia eu tiver dinheiro pra comprar uma 3, daqui 100 anos, se tiver canal ainda, eu vou comprar uma 3. Porque eu gostei da 3. Lá onde eu trabalho tem uma 3 e eu vou querer comprar uma igual aquela. Você tá andando na rua, você já tira umas fotos, aí você já para, já filma também, ela vira um negocinho pra você poder olhar e já fica sossegado. Hoje, então, nós vamos falar... O que nós vamos falar? Deixa eu olhar ali no meu papel. Ai, meu Deus do céu! Que dia que é hoje? Eu falei que você... Ah... Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. E eu já vou direto ao assunto, hoje eu não vou ficar enrolando, não. Tá? Se você pudesse mudar alguma coisa no seu canal, o que você mudaria? Claro que essa pergunta passa pelo seguinte fato. Alguma coisa que você muda, mas que não esteja diretamente ao seu alcance. Porque já que o canal é seu, se você quiser mudar o banner, você vai lá, tira o banner e coloca outro. Se você quiser mudar a sua foto de perfil, você vai lá e coisa. Mas eu digo assim, se você tiver... Até porque, vamos passar pelo fator financeiro. Vamos que essa mudança seria uma coisa financeiramente falando, né? Então, se você pudesse mudar alguma coisa no seu canal, o que você mudaria? Tá? Vamos supor, se é alguma coisa de dinheiro. Ah, eu comprei uma câmera melhor pra fazer vídeo mais da hora. Ah, se eu pudesse mudar... Embora que não dá pra mim falar nada, porque às vezes a gente... É... Cria uma tendência, você vai querer seguir aquilo que eu falei. Mas, como o canal é seu, você tem que seguir o que você acha, né? Que nem você perguntaria... E aí, doutor Gori, o que você mudaria no seu canal, galera? Não pode falar galera. Isso daí eu não mudaria, porque não pode falar galera e já era. Estamos estimados. Até o Mikeshima falou que vocês podem falar galera, mas eu não posso falar galera. Gente, pensa numa máquina pesada essa daqui. Deixa eu virar aqui pra ficar melhor. Fica melhor? Não fica, né? Tá igual. Mas o negócio pesa aqui. Se eu pudesse amarrar aqui, mudar, né? Que nem aqueles caras que vão no jogo de futebol. Chega, para pertinho do cara, vai cobrar a bola. Aí o cara para, ele corre. E a câmera não balanga. Tem aqueles negócios que segura na câmera assim e ela vai coisando junto com a pessoa. E não treme. Quem comprou uma dessas esses dias foi a Lini na Itália. Fala Lini na Itália, eu tô com saudade da Jaque, hein? Será que a Jaque... É, não foi o Beleléu não, né? É, porque se alguém for o Beleléu aí e eu não ficar sabendo, vocês me avisam. Pessoal, eu tô mandando alô pra uma pessoa, a pessoa já foi pro Beleléu e eu não tô sabendo. Mas não pode deixar isso acontecer. Eu vou encostar aqui, eu nunca fiz um vídeo encostado aqui. Então eu vou encostar aqui, quem sabe eu fico mais parado. Então, eu, 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 euzinho, a minha pessoa, que nem diz o cara lá do... Eu tô revoltado, tô revoltado demais, porque amanhã me faz sofrer demais. Eu tô revoltado, eu tô revoltado, eu tô revoltado demais. Eu amo aquela mulher. Quanto tempo você tá casado com ela? Ah, tem uns três meses já. E quantos anos ela tem? Ah, tem uns quarenta lá vai pra o lado, amanhã é velha já. Ai, cara, tô... Então, se você pudesse mudar alguma coisa, não pode coisar. Isso que eu fiz aqui, não pode, que faz mal. Nossa, o vídeo tá chegando, eu tô indo ali porque tem um tempo ali. É, tá com cinquenta e nove segundos de vídeo. Brincadeira, tem mais, mas ok. Então, se você pudesse mudar alguma coisa, que nem... O Durk, se eu for escolher as pessoas, vai sempre vir as mesmas pessoas na minha cabeça. Se eu fosse falar, eu ia falar, ó, Ivanete, Marca Entretenimento, Afiliadex, já falei da Aline na Itália, Priscila, quem mais? Junto Misturado, a Lili, eu não falo que a Lili não vem nos meus vídeos. A Lili, a Lili faz coisa, eu nunca vi um comentário dela nos meus vídeos recentes. Lili, o que que tá pegando? Eu vou nas lives, agora tá fazendo umas lives coisadas. Fica tocando música, os pessoal fica conversando no chat. Eu acho legal a live desse jeito. Aí você vai, bate um papo, você tá ali querendo desconstrair, desconstruir. É desconstruir ou desconstrair que fala? É essa palavra aí, vocês sabem qual que é. Mas ela faz tempo que não vem aqui nos meus vídeos, hein, Lili. É, você vê ela na live de todo mundo. Mandar um abraço também pro Família da Estrada. Família da Estrada, meu querido, um grande abraço pra você. O G e V, casamento e oração, oração e casamento também, é legal. Mas, então, galera, eu falo a essas pessoas que, ó, o DBZ, o Player Now, quem mais? O Grobo Periférico, o Black Tell. Eu falo a essas pessoas que a gente, ó, o Under 10, o Diogo Pantera Negra, Tina Poeta, Ana De Vito, quem mais? O Linho Produção, o Linho das Produções, que coisa também, o nosso canal, a Lene Almeida. A Bud Sol mora aqui em Bauru, ela não vê meus vídeos, porque ela não comenta. Então, a Bud, você vai nos vídeos dos outros, você vê um monte de comentário da Bud, mas nos meus ela não vê. Tudo bem, talvez a pessoa não goste, não tô cobrando, ela não vai ver esse vídeo, mas quem falar pra ela? Eu não tô cobrando dela vir, eu só tô falando que ela não vem. Mas eu, essa pessoa, essas pessoas eu lembro da cabeça, porque às vezes a pessoa vem e não acha o vídeo legal, né? Eu acho legal porque eu tô fazendo, eu tenho que achar legal, mesmo que não for legal. Mesmo que não pode falar, às vezes ela não vem porque não pode falar a galera. Mas vocês podem falar a galera, eu que não posso falar a galera, ok? Então, essa é a pergunta de hoje, tá? Bora que essa série de vídeos, não tinha que ser março todo dia, né? Tinha que ser Gori pergunta. O doutor Gori quer saber, doutor Gori, o povo quer saber a sua pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu canal, o que você mudaria? Independentemente do que for. Ah, eu mudaria meu banner. Ah, eu mudaria a minha foto lá que aparece no cantinho pra coisar. Bom, gente, mas tem que ser uma mudança, mudança que tá meio assim... Não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível nessa vida. É impossível só ter uma pessoa fazer. Aí depois que a pessoa fizer, todo mundo vai lá e faz, né? Muitas coisas aconteceram desse jeito. Antes falava que uma pessoa não batia um recorde de, sei lá, de 100 metros com quantos segundos. Ah, não dá, ninguém vai correr nisso. Aí depois vai uma pessoa e faz. Aí vem outro e quer, vem outro e quer. O do Bolt aí vai ser difícil bater. Mas enfim, só pra ilustrar com o negócio. Só pra descontrair com os negócios aí. Então, mas tem que ser uma coisa assim que é meio difícil. Que pelo menos hoje esteja fora do seu alcance, mas que futuramente você projeta que esteja ao seu alcance, tá? E uma mudança, não vou dizer radical, mas uma mudança, mudança que... Tipo, se eu chegar no seu canal e falar, ué, tem alguma coisa diferente no canal da Ivanete de Oliveira. Ela tá coisando. Ah, Lulu na cozinha, manda um alô pra ela, senão ela vai coisar comigo. Vida no sítio, Alphaleninha. Essas galera aí, tudo vem por aqui direto. Então eu tenho que estar sempre mandando alô, tá? O Rick, Brandão, o Rick comprou um negocinho de Bluetooth. Eu ganhei dois esses dias, daquele lá, o Rick, do Bluetooth. Esses dias não, né? Faz tempo, já ouvi o vídeo dele na semana passada que eu vi. Mas é legal. Agora eu falei pra ele o negócio do rádio. Eu queria saber se eu colocar no meu rádio, o meu rádio vai receber. Mas não é assim, né? Ele tem que estar, tipo, no notebook mandando informação pro rádio. Aí dá. Não colocar aquilo lá no rádio e o rádio receber a informação Bluetooth, né? Bom, não sei. Então é isso daí que eu queria saber. Quero mandar um beijo pras mulheres, um abraço pros homens, molecadinha, um aperto de mão. E voltem, continuem nos nossos vídeos. Eu ainda tô pra fazer uns vídeos aí. Eu tenho que aprender a jogar aquela carnice daquele Free Fire. Fazer pelo menos um vídeo no meu canal do Free Fire que eu tô me enchendo o saco por causa disso. E o Abaca tá passando por aí de vez em quando. Vocês dêem uma força aí nos likes no Abaca, ok? Nosso vídeo já tá chegando ao final. O coisinha não veio hoje. Eu não vou dizer ok, ok, ok. A nossa touca tá com probleminha de vista. Ela tá com miopia. Com grau 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 32, 27, 27. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 32, 27. Esse é o coisa do grau da nossa... É um cisco no zóio. Da nossa touquinha, ok? Eu olhei ali porque eu tenho que olhar na touca pra mexer. Senão eu não vou conseguir olhar ali e mexer aqui. Beleza? Agora nós vamos embora. Voltaremos no vídeo de amanhã. E eu espero que vocês comentem aí qual é a mudança que você faria no seu canal. Se você pudesse fazê-la agora ou se você pudesse fazer futuramente. Ou qual era a mudança que você faria ou que você fará no seu canal. Pra você fica a pergunta e eu fico no aguardo da resposta. Ok? Ok? Ok?